Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Jonas, do capítulo 1, do versículo 6 até o 12, eu acho, até o 12. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 6 até o 12. Eu estou falando assim porque o pessoal manda mensagem depois para mim dizendo que eu não falo direito os textos aqui, eles querem acompanhar em casa e às vezes a gente não dá tempo, né? Então a gente está dando tempo agora. Diz assim, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, o que se passa contigo? O que é que está acontecendo contigo? Agarrado, agarrado no sono. Diz assim, o que está acontecendo com você que você está dormindo uma hora dessa? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim, esse Deus que se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreviveu este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem sobreviveu este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu, Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Repetindo, fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado isso, ele falou isso. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquetará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Graças a Deus, podemos assentar? Quero conversar com vocês nesta noite. Essa palavra que eu vou dar para vocês foi um acontecido, algo que aconteceu há 2.800 anos atrás. Que ficou registrado na Bíblia. Mas que serve de lição para nós hoje. Serve de ensinamento. Traz tanta mensagem boa para nós, e nós escolhemos uma para poder falar para você, dentre as muitas mensagens que esse acontecimento bíblico realmente nos traz. Amém? A Bíblia diz que Deus estava no limite. Você sabe quando Deus chega no limite? É porque as coisas passaram do limite. Porque a Bíblia diz que Deus é muito bondoso, ele é muito misericordioso, ele é tolerante também. Mas ele chegou num momento que ele achou que não dava mais para suportar o que ele estava vendo, o que ele estava presenciando. E o que era que ele estava presenciando, o que estava deixando ele tão incomodado? A maldade de um povo. Um povo que estava perverso demais, estava por demais sanguinário, sem misericórdia, estavam por demais violentos. E isso estava incomodando Deus. E Deus então resolveu destruir aquela cidade. Ele achou, vou destruir, mas eu não posso destruir uma cidade antes de dar uma oportunidade. Uma oportunidade é o arrependimento. A mudança, em fazer eles reconsiderarem os seus posicionamentos e de repente mudarem. E isso pode ser possível. E sabe o que Deus fez? Deus quebrou um protocolo. Qual é esse protocolo? O protocolo era esse. Que Deus não tinha nada a ver com estrangeiro nenhum. Ele precisava então cumprir uma série de missões que precisavam serem cumpridas. E depois então dessas missões serem cumpridas, como a morte de Jesus, isso aí então aproximaria Deus dos demais povos estrangeiros. Porque antes Deus havia feito uma aliança somente com os judeus, que ele escolheu para fazer um povo para ele, porque todo mundo estava comprometido com outros deuses. E Deus então fez um povo para ele, que ele pudesse ser Deus desse povo, e o povo que ele escolheu foi exatamente os israelitas. E ele esperava o momento de poder conquistar os outros povos. Isso deveria acontecer como aconteceu depois da morte de Jesus, que se cumpriu aquilo que nos diz a palavra, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deram-nos o direito de serem feitos filhos de Deus. Era uma visão de Deus, tornar depois todo mundo agregado a ele, mas depois que ele cumprisse um plano de redenção, para que fosse possível manter uma certa relação, uma certa convivência com as pessoas que eram totalmente comprometidas e envolvidas com outros deuses. Mas ele quebrou um protocolo. Ele resolveu ir para os estrangeiros. antes de tomar qualquer atitude um pouco mais dura, um pouco mais drástica. E ele pegou e escolheu um profeta. A Bíblia diz que ele chamou um profeta que se chamava Jonas. A palavra Jonas significa pomba. É o significado do nome. E Deus chamou Jonas e disse, Jonas, vem cá. Eu quero que você vá lá numa cidade que se chama Nídeve, que é a cidade dos assírios, e diga lá para eles, para eles se arrependerem do que eles estão fazendo, porque senão eu vou destruir a cidade deles. E vou matar eles todinhos, porque eu não estou suportando o que eles estão fazendo. Então você vai lá, prega para eles, manda eles se arrependerem, avisa que se eles não mudarem realmente as atitudes que têm, se eles não mudarem os conceitos que têm, se continuarem fazendo o que eles estão fazendo, avisa-os que eu vou simplesmente exterminá-los. O Jonas recebeu aquela mensagem de Deus, uma ordem de Deus, para ele ir para uma determinada direção, e aquela ordem não agradou ele nem um pouco. Por que Deus estava tão sem paciência com os assírios? Porque os assírios faziam umas coisas absurdas. Para vocês terem uma ideia, sabe o que eles faziam? Eles pegavam os seus inimigos que eles conquistavam, os adversários, eles prendiam, e depois que eles prendiam, eles amarravam a pessoa no chão todo esticada, e vinha uma pessoa que era especialista deles lá, e ia tirando a pele da pessoa, a pessoa viva. Eles esfolavam a pessoa, tiravam a pele, o couro da pessoa inteira, e depois que eles tiravam o couro da pessoa todinho, eles colocavam nos muros da cidade. Os muros da cidade em Nive, eram cheios de pele de pessoas. Era uma forma que eles encontraram de dizer para os seus inimigos, nós somos perigosos, nós somos sem misericórdia, nós somos implacáveis, nós somos perversos. Era a forma que eles encontravam para poderem intimidar seus adversários, passando exatamente esse pânico, esse pavor de um povo cruel, realmente como eles eram. Quando eles não faziam isso, eles pegavam os seus inimigos, enfiavam uma estaca no estômago, e penduravam, e deixavam enfiado nas estacas, na frente dos muros da cidade, e os outros povos, quando viram aquilo, ficavam temerosos, sabendo que aquele povo era um povo mau, um povo sanguinário, um povo que realmente agia de uma frieza, que apavorava todo mundo. Deus não queria mais isso, e Deus disse, vai lá Jonas, o Jonas, vou lá para pregar para aquele povo, não vou não, eu quero que esse povo seja destruído. Alguns teólogos dizem, que a razão pela qual ele não foi pregar, era porque ele sabia, por exemplo, que existiam profecias, que se cumpriram depois, que falavam, que o povo de Deus, ia cair, escravizaram na mão dos assírios, como houve ocasiões, em que os assírios dominaram o povo de Deus. E ele sabendo a crueldade daquele povo, sabendo a maldade daquele povo, e pensando nas profecias, ele já pensou assim, se eles morrerem, pelo menos não vai se cumprir aquelas profecias, que o meu povo vai cair na mão deles, e sofrer na mão deles, com a crueldade que eles têm, eu não vou pregar para eles, se eu não for pregar para eles, eles não se arrependem, se eles não se arrependerem, Deus vai destruir aquele povo, e se Deus destruir aquele povo, não se cumpre as profecias. Eu vou para o outro lado, Deus mandou ele ir para Níneve, que ficava um pouquinho mais de 600 quilômetros, ele resolveu ir para o lado oposto, para uma cidade chamada Tarsis, que ficava a 3.200 quilômetros, do lugar onde ele estava, já perto da Espanha, perto do estreito de Gibraltar, ele resolveu viajar para lá. Eu peguei um mapazinho, até mostrei para vocês, para vocês terem uma ideia. Olha o que ele fez. Era para ele ir àquele caminho de vermelho ali, aquele aeroporto que ele estava, era para ele pregar em Níneve, que ficava uns 600 e poucos quilômetros, ele resolveu vir para cá, para Tarsis, que ficava a 3.200 quilômetros, ele fez uma viagem para o lado oposto, só para não ir para ali, pois eu pego o barco e vou para o outro lado. E ele fez isso. Pegou esse barco aí, chegou lá no porto de Jope, era a cidade que ele morava, a cidade de Jope, hoje é chamada de Tel Aviv, a capital lá de Jerusalém, ou seja, lá de Israel. Ele, em vez de ir para Níneve, ele chegou no porto, pegou um barco e disse, eu vou para Tarsis. E embarcou, entrou no barco. Mas quando ele entrou, ele ficou em estado depressivo. Ninguém que desobedece a Deus, que é de Deus, fica em paz pelo fato de estar desobedecendo. E ele entrou num processo depressivo tão forte, que a Bíblia diz que ele foi lá para o purão do navio. e só dormia. Ficou no escuro e ficou dormindo lá. Ficou dormindo lá naquele estado depressivo, que até para ele não era fácil ter que desobedecer a Deus. Ele achava que estava desobedecendo por uma questão nacionalista, por uma questão patriótica, para poder resolver um problema dele, político, lá da nação dele. E ele queria, então, entrar no sacrifício, mas não queria que aquele povo continuasse realmente existindo. E ele pegou, entrou em estado de depressão e foi lá para dentro do barco. E quando ele está lá no purão, o barco começou a entrar num temporal muito forte. As ondas começaram a subir, começaram a bater no barco, o vento começou a soprar, o barco afundava, não afundava, e ficou sendo abatido pelas ondas. Tem aí a outra imagem do barco passando o temporal, só para vocês terem uma ideia. E as ondas eram fortíssimas e o pessoal lá segurando o barco. O que é que está acontecendo? A tripulação ficou apavorada porque eles nunca tinham passado um temporal daquele tipo e começaram a invocar seus deuses. Quem estava lá, tu crê em quê? Que Deus tu crê? Crê no Deus tal. Então clama para ele aí, para ver se as coisas acalmam. Vamos fazer sacrifício para os deuses que nós cremos e todo mundo começou a fazer sacrifício para os seus deuses. E o barco continuava bravio, continuava violento. Até que o marinheiro percebeu que tinha um que não estava nem aí para o que estava acontecendo. Um alguém que não estava preocupado com a força das águas, não estava preocupado pelo fato do barco estar quase afundando, e estava dormindo no escuro lá no purão do navio. E diz a Bíblia então que o marinheiro foi lá e dizer rapaz, tu está dormindo uma hora dessa. Tu não está percebendo o que está acontecendo e você está aí com sono, dormindo. Sobe aqui. Aí levaram ele lá para cima do converso do navio. Quando chegou lá, o comandante do navio disse eu vou jogar sorte aqui para ver quem é culpado de tudo isso que está acontecendo aqui. Alguém deve ser culpado. Vamos jogar sorte para que a sorte caia na pessoa que está sendo culpado desses acontecimentos. E quando fizeram um jogo de sorte lá, caiu no Jonas. Eles olharam para o Jonas e disseram é por causa de você que isso está acontecendo? Ele disse é por causa de mim, ele falou. Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Ele disse eu sou hebreu. Sou profeta. A minha função é de profeta. E eu sou hebreu, ele falou. E eles olharam apavorado. Então diz aí o que a gente tem que fazer para poder resolver esse problema. Ele disse olha, é por causa de mim que vocês estão passando isso, ele falou. E o que eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem resolver o problema, me joguem dentro d'água. Ele mesmo pediu porque ele queria morrer. Mas para o lugar que Deus queria mandar ele, ele não queria ir. Pois o pessoal deve ter pedido perdão lá, pegaram ele e jogaram dentro d'água. Quando jogaram ele dentro d'água, a Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia chama de um grande peixe. Claro que era uma baleia. Hoje a gente sabe que uma baleia não é peixe, né? Baleia, nessa classificação biológica, é um cetáceo mamífero. Mas naquela época o pessoal não tinha essas divisores da biologia de dizer o que era peixe e não era. Para eles, tinha rabo de peixe, tinha couro de peixe, ele é peixe. Mas para nós hoje, que temos essas divisores da biologia, nós entendemos que a baleia é um ser que é mamífero. Depois jogaram ele e a Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele. Engoliu ele e depois que aquele peixe engoliu ele, ele começou a orar, diz a Bíblia, na barriga do grande peixe. E o peixe foi viajando com ele, viajando com ele, ele passou três dias na barriga do peixe. depois de três dias o peixe chegou e vomitou ele numa praia. Três mil e duzentos quilômetros depois. Vumitou ele na praia e quando ele saiu da barriga do peixe, que ele olhou, ele estava praticamente em frente à cidade de Nínive, a cidade que ele não queria ir. Ele queria ir pra Tarsis e Deus pegou ele e disse é pra cá. Deus é muito misericordioso. Deus não podia cobrar a obediência de um povo que não conhecia ele. Deus não podia intimidar um povo que não sabia quem ele era. Uma das coisas que Deus precisa é que você conheça ele e creia nele porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Nós não vamos ser condenados por aquilo que nós não sabemos. É o que diz a Bíblia. E diz a Bíblia que quando ele foi jogado ali naquela frente de praia, com certeza alguém deve ter visto ele sair da boca de um peixe. E aquele povo que morava ali eles acreditavam num Deus o Deus que eles acreditavam era um Deus chamado Dago era o nome do Deus. Como era a imagem desse Deus? Era a imagem de um homem que era metade homem e metade peixe. Eu peguei na internet a imagem do Deus Dago assim que ele era o Deus Dago metade homem e metade peixe. E eles acreditavam ali naquele lugar que um dia Dago mandaria o enviado pra falar algumas coisas pra eles que eles precisavam ouvir. Quando eles tomaram o conhecimento que um homem tinha saído da boca do peixe que tinha chegado da cidade aquilo já foi o suficiente pra poder dar credibilidade porque na verdade o que Deus não queria era destruir aquele povo Deus não tem prazer em destruir ser humano isso não é o prazer de Deus Deus queria de alguma forma levá-los ao arrependimento levá-los a uma automada de posição levá-los a refletir das suas próprias vidas porque essa é uma das coisas que Deus tenta com a gente de uma forma incansável nos levar a uma reflexão nos levar a uma autoavaliação e termos a consciência da necessidade de mudanças que são determinantes pra poder estreitar essa aproximação com ele Deus ainda hoje trabalha conosco desse jeito ele trabalha nesse processo de convencimento pra tentar estreitar essa aproximação com todos nós através de nós nos submetermos nas regras que ele impõe e estabeleceu para que haja esse estreitamento era isso que ele queria não importava se as pessoas que moravam ali iam crer de uma forma distorcida achando que Dagon havia enviado o mensageiro e diz a Bíblia que quando ele desceu na cidade ele estava muito sem vontade de pregar e diz a Bíblia que ele durante três dias ele deu a volta na cidade que tinha mais ou menos um diâmetro de 90 quilômetros isso quer dizer que ele andou 30 quilômetros por dia pregando para as pessoas que talvez ele encontrava em volta da cidade mas acredita-se que ele estava com tanta má vontade acreditando que não ia mudar nada porque aquelas pessoas que estavam ali nem conheciam o Deus dele nem o reconheciam como profeta e nem sabia o que era um profeta mas ele chegou lá e foi andando andando às pressas 30 quilômetros por dia andar ligeiro ele andava e dizia para as pessoas assim olha Deus mandou dizer que se vocês não se arrependerem ele vai destruir a cidade só isso que ele falava para vocês se arrependerem das coisas erradas da maldade que vocês estão fazendo da crueldade nas ações de vocês se arrependam senão Deus vai destruir a cidade e ele foi andando e deu uma volta de 90 quilômetros em 3 dias e depois que ele deu a volta e falou assim quase que sem vontade ele saiu da cidade e foi lá para o meio do deserto esperar a cidade pegar fogo se sentou de frente para a cidade Deus vai acabar com tudo não vai sobrar nada e eu vou safar o outro lado e ele se sentou diz a Bíblia que Deus fez nasceu uma árvore próximo dele uma planta uma leguminosa que nasceu dizem que era uma amoreira outros dizem que é um pé de mamona nasceu do lado dele porque o sol estava desse lado Deus fez nascer uma planta bem frondosa do lado dele para protegê-lo do sol enquanto ele estava lá sentado esperando e inquieto porque a cidade não tinha ainda sido destruída não tinha pegado fogo Deus não tinha fumegado tudo e ele começou a ficar lá inquieto aí chegou a entardecer Deus criou um vermezinho que comeu a planta todinha ele ficou chateado ele falou para Deus o senhor fez isso que matou a planta todinha pois é tu está preocupado com a planta não está preocupado com 120 mil pessoas que tem nessa cidade aí juntamente com seus animais pessoas que não tem condições de distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda diz a palavra de Deus em outras palavras inocentes crianças que moram aí tu não está preocupado com essas crianças mas está preocupado com a planta aqui só que ele não sabia o que estava acontecendo quando ele anunciou no lugar a bíblia diz que o rei ficou tocado com a mensagem dele o povo ficou tocado todo mundo começou a se arrepender se vestir de saco as pessoas fizeram jejum foram se humilhar diante de Deus na cinza pedindo a Deus que Deus não fizesse nada contra eles mesmo na crença que eles estavam tendo e Deus revogou o que queria fazer não fez ele se chateou o Jonas e de repente Deus mais uma vez agiu de bondade e de misericórdia com o povo que só precisava de uma orientação para pegar o rumo certo das coisas amém isso é o que diz a Bíblia agora você para e peci o que tem a ver essa passagem da Bíblia comigo 3200 anos depois ou seja é 2800 anos depois o que tem a ver todos esses acontecimentos comigo hoje em pleno século 21 o que a minha vida tem a ver com essa situação o que é que eu posso ter de lição diante desses acontecimentos para a minha vida muita coisa mas eu escolhi uma das coisas que eu acho para poder contextualizar com essa passagem para a gente terminar a nossa pregação e uma das coisas que fica claro aí para nós que é o ensinamento dessa palavra é exatamente a gente ter a necessidade de encontrar o nosso próprio rumo todas as vezes que Deus nos chama atenção se alia conosco e nos manda irmos em uma direção que nós simplesmente escolhemos e por outra direção oposta daquela direção que Ele está dando para nós nós entramos em temporais na nossa vida todas as vezes que você perde o rumo e tenta ir na direção oposta da direção que Deus está querendo que você vá você pode ter certeza que a sua vida vai entrar em processo de temporal em processo de tempestades e as vezes esses temporais e essas tempestades que a sua vida entra por conta de você está indo num rumo errado na direção errada elas não atingem somente você atingem todos aqueles que estão você figuradamente dentro do barco da tua vida um monte de gente começa também se atingindo por conta dos rumos errados que você realmente escolhe seguir quando você está num rumo errado você pode orar você pode ir para a igreja você pode fazer sacrifícios mas nada vai mudar com respeito aos temporais da tua vida se você não procurar pegar o rumo certo os rumos errados geram essas dificuldades e as vezes as direções erradas elas são tomadas por nós de uma forma consciente nós sabemos que não é essa direção que Deus quer que venhamos acostumar muitas vezes nós sabemos que não é com essas pessoas que Deus quer que venhamos andar e nós somos influenciados por pessoas por amizades erradas por influências erradas que nos levam para direções e para caminhos totalmente opostos daqueles que Deus está querendo e todas as vezes que nós costumamos fazer esse tipo de escolha esse tipo de opção nós entramos em temporais entramos em ventos fortes somos abatidos e abalados pelas tempestades que chegam unicamente porque nós estamos pegando o rumo oposto daquele rumo que Deus está querendo que venhamos tomar talvez você esteja aqui nesta luz você sabe quais são os rumos que Deus tem dado para você você sabe quais são as direções que Deus tem tratado com você muito individualmente muito pessoalmente para tentar dizer que Ele é o Deus da tua vida que você está submetido a Ele que Ele sabe qual é a melhor direção para você e muitas vezes você tem a consciência disso há momentos em que você para e tem a consciência preciso mudar as coisas preciso sair do que eu estou obtido preciso sair desse meio preciso sair desse rumo preciso sair dessa direção e muitas vezes Deus está tratando conosco e nos dando total consciência de que a direção está errada o rumo está errado mas às vezes nós insistimos em ir no rumo exatamente que não é o direcionamento que Deus tem dado para nós por isso às vezes os temporais chegam por isso às vezes os ventos fortes chegam e nós não sabemos porque eles estão chegando ou sabemos porque eles estão ali mas é na hora em que você decide realmente atender a Deus e pegar o rumo que Deus tem dado para você pegar a direção que Deus colocou para que você tome quando você pega a direção que Deus tem dado a você os temporais passam os ventos param de soprar as coisas se resolvem se estabilizam as coisas acabam sendo muitas vezes refeitas reconstruídas porque você entra no rumo de Deus na direção que Deus está querendo para a sua vida às vezes é preciso nós analisarmos isso com muito critério Jonas passou o maior sufoco por tentar ir para Tarsis em vez de ir para Nínive de repente os teus sufocos os teus temporais os ventos fortes da tua vida estão diretamente ligados aos rumos que você tem escolhido para a sua própria vida Deus está mandando você ir para Nínive e você teima em ir para Tarsis Deus está mandando você pegar o rumo da direção que ele quer e você teima em pegar os rumos e as direções erradas aí você tem que arcar com as consequências das próprias escolhas que você está fazendo mas nesta noite eu quero somente dizer para você que é de Deus se submeta pegue o rumo certo se pegar o rumo certo que você sabe qual é implica no fato de desapegar de coisas desapegar de coisas que te levam exatamente para Tarsis que te levam para o caminho oposto se preciso romper com coisas que tem de alguma forma levado você para o caminho oposto seja sábio procure romper exatamente se não está tendo força peça essa força para Deus peça para que Deus ajude você a romper exatamente com as forças que estão te levando para o caminho oposto Deus vai entrar na tua história vai resolver a questão vai te dar a força necessária para que você tenha condições de sair do rumo errado do rumo da tempestade do rumo dos temporais e seguir para o rumo realmente apontado e direcionado por Deus portanto pensa nisso analisa isso de uma forma bem espiritual e deixa Deus comandar os rumos da sua própria vida amém que Deus te abençoe e para terminar eu escolhi um videozinho aqui para vocês assistirem o pescador de lagostas Michael Pacarte de 56 anos foi engolido por uma baleia jubarte enquanto pescava depois cuspido e inacreditavelmente sobreviveu o caso aconteceu no último fim de semana no litoral do estado norte-americano de Massachusetts o homem não sofreu mais do que uma fratura no joelho se recuperando em um hospital local e sem correr risco de morrer ele garantiu que não pretende deixar de ser pescador ele ainda afirmou que só conseguiu se manter calmo ao ser engolido por uma baleia porque pensou na esposa e nos dois filhos de 12 e 15 anos a região localizada no extremo leste de Massachusetts é tradicionalmente conhecida pela atividade marinha produção de peixes e frutos do mar e costuma receber a visita de baleias jubartes que podem medir até 15 metros de comprimento e pesar cerca de 36 toneladas cientistas acreditam que o homem ser engolido pela baleia foi um mero acidente já que esse é um episódio extremamente raro que o que é um episódio que o homem eu acho que o homem que o homem o homem tem um ano